Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, reenchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez meditar a Palavra de Deus e vamos escutar então o Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 42 a 46. Naquele tempo, disse o Senhor, Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós, vós deixarias praticar, vós deverias praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir nesse evangelho onde Jesus dirige a palavra aos escribas e aos fariseus, que, na verdade, levados pela hipocrisia, são cumpridores dos mais pequenos pormenores, mas esquecem os deveres fundamentais, ou seja, a justiça e o amor a Deus. nós vimos Jesus que diz, Olha, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Ou seja, cumpre aquilo que não é necessário, como o dízimo da hortelã, das demais ervas, que não era obrigatório, mas os fariseus faziam questão de pagar para mostrar que eram cumpridores da lei, mas se esqueciam daquilo que era fundamental, da justiça e do amor a Deus. E, portanto, são levados a simular virtudes. assim agiam os fariseus e mestres da lei. Ou seja, simulavam que tinham virtudes, que tinham zelo pela lei e tal, mas queriam apenas aparecer, queriam apenas mostrar que tinham virtudes, mas que na verdade não as tinham. Jesus aqui fala que gostavam de um lugar de honra, queriam parecer, ou seja, ter um lugar de honra diante dos demais. E aqui gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para a realidade eclesial. Assim como também os sacerdotes não devem buscar lugar de honra, ou seja, se algo que um padre não pode fomentar é o que a gente chama de carreirismo. por exemplo, querer ocupar um cargo importante na diocese, ou querer tornar-se bispo, cardeal, etc. Ou seja, até mesmo para que um critério para que um sacerdote se torne bispo é que ele nunca tenha manifestado essa vontade. seja porque não devemos querer honra, mas devemos querer servir. E por isso, assim como nosso Senhor nos ensina, aquele que é maior é aquele que mais deve servir. Assim é a dinâmica da fé e da caridade que nosso Senhor nos chamou. Mas também esse critério serve para os leigos. E às vezes nós vemos, por exemplo, uma ânsia entre os leigos de querer ocupar postos numa paróquia ou seja, numa dimensão eclesial apenas para aparecer, porque tem um status, porque tem uma autoridade, porque se diz, olha, eu sou o coordenador disso, eu sou o coordenador daquilo, né? E deixa muitas vezes esse tipo de coisa subir à cabeça e ao invés de servir e se colocar somente ao serviço do Senhor, então quer ser honrado, né? Quer ocupar os primeiros lugares. Veja, meus irmãos, é necessário que estejamos atentos para que o serviço na igreja não seja para nós uma pedra de tropeço, não seja para nós ou seja um motivo de queda de condenação. Precisamos ter o cuidado e ao mesmo tempo que sabemos que nós não somos indispensáveis, ou seja, se nós não estivermos ali, outro vai ocupar o nosso lugar e fará o nosso trabalho, ou seja, aquilo que nós fazíamos anteriormente. Nós não somos indispensáveis, como se só nós pudéssemos fazer aquele trabalho, ninguém mais pode fazer. Ah, eu sou coordenador dessa pastoral, mas eu estou aqui porque ninguém mais pode fazer aquilo que eu faço. Bem, será que ninguém pode mesmo fazer o que você faz ou na verdade é você que não quer deixar de maneira nenhuma esse ofício, porque está apegado, né? Porque às vezes quer ter um lugar de honra. precisamos, meus irmãos, é claro, querer estar a serviço do Senhor e servir ao Senhor, de fato, é servir aos nossos irmãos, né? E ajudar com que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo cresça sempre mais, que através do nosso serviço, outros possam então aderir a fé, que não nos esqueçamos daquilo que é fundamental, seja todo o serviço que nós prestamos, tudo aquilo que fazemos é por amor a Deus, o amor a Deus e o amor aos nossos irmãos por causa de Deus, que não busquemos lugares de honra, mas que queiramos acima de tudo servir a Deus, nós vos damos graça Senhor por esse tempo de oração e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Obrigado pela sua participação, por estar conosco nesse tempo de meditação, se você não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.